O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar Levar para longe de ti Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver a luz Se a flor está estrada, há espinhos também O que mais me conforta é saber Que o amor nunca vai acabar O tempo não pode apagar o nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar o nosso amor Eu irei contigo para onde for Mas muitas águas não poderão afogar Porque Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe de ti Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver a luz Se a flor está estrada, há espinhos também O que mais me conforta é saber Que o amor nunca vai acabar Não vai acabar O tempo não pode apagar o nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão afogar As muitas águas não poderão afogar Os águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar o nosso amor O tempo não pode apagar o nosso amor As muitas águas não poderão afogar O tempo não vai acabar O tempo não vai acabar O tempo não vai acabar Obrigado.